Nesta última segunda-feira, 29 de maio de 2023, o Banco Inter lançou uma super novidade o Interloop, um programa de pontos em parceria com a TudoAzul Esse programa vai fazer com que o Banco Inter se destaque ainda mais como o melhor banco digital do Brasil Então se você quer saber mais a respeito desse novo programa de pontos do Banco Inter Fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todas as informações necessárias que você precisa saber a respeito do programa Interloop do Banco Inter Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá bom? E na descrição desse vídeo vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e entreje conosco de forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas e fica muito bem informado a respeito de cartões de crédito e contas digitais que estão em destaques Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje vou compartilhar com vocês essa super novidade a respeito do Interloop O programa de pontos do Banco Inter em parceria com a TudoAzul, tá? Então se você é cliente do Banco Inter já deixa aqui abaixo seu like e confira tudo a respeito dessa novidade que com certeza vai fazer a diferença no mercado, ok? Afinal, o que é o Interloop? O Interloop é um programa de pontos que transforma compras no cartão de crédito em pontos que podem ser trocados por benefícios como cashback e investimentos em milhas E a pontuação pode variar de acordo com a categoria do cartão do cliente E lembrando que compras feitas com o cartão virtual e com os cartões adicionais do Banco Inter também geram pontos E como funciona o Interloop? É bem simples Depois de aderir ao programa Interloop basta fazer suas compras normalmente utilizando o seu cartão de crédito do Banco Inter Após pagar o valor total da fatura até a data do vencimento os pontos caem no Interloop em até 10 dias úteis E com os pontos acumulados é possível trocar a pontuação por vantagens exclusivas do programa E afinal, quem pode participar? Todos os clientes Inter poderão aderir ao programa seja ele cliente pessoa física MEI ou pessoa jurídica Ambos podem fazer parte desse programa de pontos do Interloop E como ativar o programa de pontos do Inter Para ativar o Interloop e começar a ganhar pontos basta seguir o passo a passo abaixo Faça login no Super App Se ainda não é cliente clique em abrir sua conta E lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar o meu código de indicação do Banco Inter para você abrir sua conta de forma simples e segura, ok? E logo após você pode fazer o seu cadastro e estar ativando todo o passo a passo para participar do programa de pontos Interloop No menu inicial clique na opção Programa de pontos aceite todos os termos e condições de uso e conclua em entrar no programa de recompensas Pronto, agora você vai continuar fazendo suas compras utilizando o cartão de crédito normalmente E como ganhar pontos com o Interloop? Muito simples, basta você realizar compras normalmente com o seu cartão de crédito do Inter E lembrando que clientes que possuem cartões Gold, Platinum, Black e Conta MEI precisam ter o débito automático ativado até o dia do vencimento para poder ganhar os pontos, tá? Então fique atento aí nesta dica E quantos pontos eu ganho por real? Nesse caso vai depender muito da categoria do seu cartão de crédito Nesse exemplo vou deixar aí na tela a tabelinha de acordo com as indicações do Banco Inter Como vocês podem ver aí na tela o cartão Inter Mastercard Gold a cada R$10,00 em compra no crédito você ganha um ponto Já o cartão Inter Mastercard Platinum a cada R$5,00 em compra no crédito você ganha um ponto E o cartão Black a cada R$2,50 você ganha um ponto Já o Mastercard Black Win a cada R$2,00 em compra no crédito você ganha um ponto E o cartão Inter Empresas a cada R$10,00 você vai ganhar um ponto também Então nesse caso se você tem o cartão Gold do Banco Inter e tem um bom limite e utiliza bastante a conta pode valer muito a pena você migrar para o cartão Black do Inter através do Dú Gourmet Então fica aqui essa dica do canal se você tem um ótimo limite e utiliza bastante a conta pode sim valer muito a pena você migrar para o cartão Black e afinal o que dá para fazer com os pontos do Interloop podem ser trocados por pontos no programa Tudo Azul desconto na fatura cashback em conta cashback extra no Inter Shop ou até mesmo investimentos via meu porquinho tá aí galera o programa de ponto exclusivo do Banco Inter o famoso Interloop que foi lançado dia 29 de maio de 2023 e com certeza vai dar muito o que falar ainda então se você não é cliente Inter e tem interesse em abrir sua conta vou deixar aqui abaixo o link para abertura de conta de forma simples e facilitada e qualquer dúvida que você tiver deixe aqui nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal para tirar suas dúvidas a respeito de contas e cartões de crédito vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau